O Lula arregou, 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 até o fusão O Lula arregou, 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 arregou Nem salão preferiu desconversar O ministro da economia, ele não quer falar A imprensa, quer calar provocando o TSE pra censurar Ele fala de sigilo, mas se esquece do sigilo no BNDES Eu tô passada, chocada Quando ele faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar pra gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, de ganha de charuto doméstico A cliente até limite 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo Tá dizendo que a garantia era essa aí E além da garantia, o prazo também foi diferente do normal A taxa foi diferente do normal O prazo regulamentar pra pagamento era 12 anos Cuba passou pra 25 anos Passou pra 25 anos É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza Transposição do Rio São Francisco Ele diz que fez 86 86 não, eu fiz 88 Mas no JN diz 43 É Lula mentindo outra vez Mentiroso, homem sem palavra Lula arregou Lula arregou Arregou, arregou, arregou Cadê o Fusão? Lula arregou Lula arregou Arregou, 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 arregou Lula arregou, arregou, arregou É a glória, multiplica!